Olá caros estudantes dos cursos de engenharia da Univesp, estamos aqui nos apresentando nesse momento como a pessoa que está responsável pelos projetos integradores dos cursos de engenharia deste semestre. Então nós vamos ficar em contato ao longo desse bimestre do próximo com a temática que vamos apresentar na nossa próxima aula. Então neste momento me apresento como o docente responsável, estamos trabalhando nos cursos de engenharia da Univesp desde a formação específica da primeira turma que começou em agosto de 2016 e continuamos particularmente com curso de engenharia de produção e já estamos trabalhando pela formação da nossa primeira turma que vai ser agora em junho de 2019. Bom, projeto integrador para vocês não representa uma novidade, mas pode, digamos, não estar assim plenamente adaptado ainda no modelo pedagógico que a Univesp escolheu e principalmente, talvez ainda não tenha sido reconhecido, eu espero que eu esteja errado com esse diagnóstico, mas pelas informações que recebemos dos supervisores no semestre passado, ainda existem alguns ruídos em relação à proposta pedagógica. E aí que nós entramos nesse semestre com o objetivo de não deixar mais dúvidas e estimulá-los a aproveitar melhor essa forma com que trabalhamos o projeto integrador. E creiam que é um diferencial, sim, eu continuo repetindo isso com muita ênfase, que é um diferencial que vocês podem construir no currículo de vocês pessoalmente para o ser que você precisa de, digamos assim, de balizamento para a formação da sua carreira profissional. E o projeto integrador tem muito a contribuir com isso. E vai te fazer observar e identificar, principalmente, identificar oportunidades. Eu acho que o melhor valor residual que nós teríamos de uma atividade acadêmica é obrigatório, que é o projeto pedagógico. E a oportunidade profissional que você pode descobrir a partir do projeto integrador, esse é o melhor valor residual do nosso projeto acadêmico. Identificar oportunidades que você pode que você possa ser um profissional, fazer bem para você como pessoa, ser uma atividade que você possa remunerar, digamos assim, por fornecê-la e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida profissional. E eu vejo que no campo da engenharia nós temos muito, muito, muito e eu vou justificar para vocês o porquê ao longo do nosso contato esse bimestre e o próximo. Portanto, vamos aqui a uma situação que é real, que tem que ser identificado. Vocês chegaram ao sétimo bimestre. Vocês já tem um ciclo de um ano e meio cursado. Então, vocês estão na reta de concluir o segundo ano. Portanto, vocês encerram esse semestre, o segundo ano. E já estão percebendo que o conjunto de conteúdos desse semestre já está levando muito mais para a formação específica do engenheiro, seja de produção ou seja de computação. E vocês vão conseguir, talvez, talvez enxergar a importância da engenharia que escolheram. Portanto, o que vocês não podem ter dúvida é que você escolheu ser engenheiro ou engenheiro. E, ao longo desse semestre, você já teve, digamos assim, uma sensibilização e já conseguiu construir, na sua cabeça, um modelo mental de ser engenheiro. E agora está na hora de começar a dar mais importância a vou ser um engenheiro de produção ou engenheiro de computação. Então, junto com esse ser engenheiro, vem agora um foco que vai ser desenvolvido o conhecimento a partir do início do terceiro ano, que está muito próximo. Então, eu diria que este projeto integrador, ele está quase assim como uma fase de transição. Então, vocês vão começar a, digamos assim, a construir mais soluções pensando naquela engenharia que você já escolheu, que você já está matriculado. Então, eu vou estar aqui com vocês ao longo do bimestre com essa atividade. E aí, contextualizando, como eu disse, existe uma razão pedagógica. Então, está lá no projeto pedagógico do curso de engenharia o porquê. O porquê desse tratamento do projeto integrador ser uma disciplina. Então, tem uma pessoa responsável e é uma pessoa que vai trabalhar junto com os supervisores, os mediadores, o desenvolvimento disso com vocês ao longo do semestre. Então, ele tem sim uma relevância. Não foi por acaso que, há mais de cinco anos, quando a Univesp mentalizou, idealizou os cursos de engenharia, ela foi ousada em criar essa proposta pedagógica com essa metodologia ativa que se optou. Isso não é porque o curso é da modalidade à distância. Então, não é correto avaliar que o modelo pedagógico instituído pelo Universo é porque é um modelo que se prescreve para cursos à distância. Errado. Errado essa avaliação. Então, nós temos que aproveitar o modelo pedagógico. E isso a Universo conseguiu idealizar e registrou isso no projeto pedagógico do curso que foi implantado ao longo desses últimos cinco anos e que está consolidado. Então, tivemos muitos acertos e tivemos algumas coisas que não funcionaram como previsto e agora estão sendo revisadas e espera-se que a gente consiga acertar mais a partir de agora. Então, isso está lá no projeto pedagógico, inclusive, já foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação. Então, os cursos de engenharia da Univesp já estão reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação, desculpe, porque os cursos da Univesp não sofrem avaliação federal. Então, o Ministério da Educação não faz essa avaliação dos cursos da Univesp pela prerrogativa de ser uma universidade pública cujo mantenedor é o Estado de São Paulo. E também os cursos já se encontram em fase final de credenciamento junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o famoso CREA, em que a primeira turma que já está se formando agora em junho de 2019, essa primeira turma com certeza já sairá com o direito ao registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. o CREA São Paulo. Então, isso já está em fase final e nós não podemos dizer que ele já está credenciado, mas o encaminhamento está praticamente na última fase, ou seja, nos últimos formalismos de credenciamento do curso. Nós estamos no mês, digamos, ainda de início do ano, nós estamos praticamente com algum tempo ainda para que isso ocorra, digamos assim, no âmbito normal do Conselho Regional. não temos que ter nenhuma intervenção para acelerar isso ou aquilo. Está tudo caminhando como deve-se caminhar e o resultado final a gente já sabe que vai ser o credenciamento. Muito bem, então, digamos assim, a contextualização pedagógica está no projeto pedagógico, que é disponibilizado para vocês. Eu não vou ficar repetindo o que está lá, nós só fizemos o recorte e trouxemos aqui para que vocês entendam que existem, sim, objetivos claros, bem definidos para se alcançar com o projeto integrador. Então, pedagogicamente, ele está estruturado com método, com formalismo, com todos os ritos que uma disciplina tem que ter, seja de conteúdo específico, seja de integração de conteúdos como é o projeto integrador. Além desse formalismo pedagógico, nós temos o formalismo legal. Nenhum curso que possua diretrizes curriculares estabelecidas pelos Ministérios da Educação pode desrespeitá-las. Então, engenharia não é diferente de outros que possuem a mesma característica. Então, hoje, as diretrizes curriculares foram editadas em 2002 e, lá no artigo 5, eles deixam bem claro o que deve ser feito, não com o nome de projeto integrador, mas que tem que se desenvolver competências. Então, se a gente vai lá no formalismo pedagógico, a gente vê que há um determinado objetivo de desenvolvimento de competência com o projeto integrador. E mais, deverão também ser estimuladas atividades de forma que sejam projetos multidisciplinares. E é o que nós estamos propondo com o projeto integrador. Uma interlocução de conteúdos em que, juntos, forneçam subsídios para uma tomada de decisão em uma determinada situação de engenharia. De forma que esse trabalho podem ser desenvolvidos em equipe e de diversas maneiras. Desenvolvimento de protótipos, etc., que é muito típico na engenharia. Enfim, as diretrizes atuais prescrevem essa situação. Então, percebam que, há mais de cinco anos, a Universo tomou uma decisão ousada de incluir projeto integrador de forma obrigatória e por meio de disciplinas. Hoje, algumas universidades, alguns cursos de engenharia estão fazendo a mesma coisa. A grande maioria nem sonha em fazer de forma desta maneira, por disciplina, com plano de ensino, com método pedagógico, projeto integrador. Muito comum se vincular uma disciplina e aí a gente escuta os famosos trabalhinhos de equipe. Não é essa a característica do projeto integrador da Universo. E nós temos uma novidade que, agora, em janeiro, foi aprovado as novas diretrizes curriculares. Então, já passou pelo Conselho Nacional de Educação, está em fase de revisão técnica e deve seguir para o Ministério da Educação, brevemente, para que o Ministro da Educação possa homologar a decisão do Conselho e aí teremos um prazo de implantação dessas novas diretrizes. Nas novas diretrizes, no artigo 6º, está muito mais claro o papel de uma atividade integradora. Então, deve-se estimular atividades que articulem, simultaneamente, a teoria, a prática e o contexto de aplicação. Então, muito claro. Eu devo ter isso como regra pelas novas diretrizes. Os trabalhos podem ser de ordem individual ou em grupo. O mais adequado é a atividade em grupo para projeto integrador, porque é uma simulação da vida real. Nós vamos, permanentemente, como engenheiros, trabalhar em equipe. E mais aqui no parágrafo 4º, desde o início do curso. Então, isso que a Univest foi ousada. Então, praticamente, lá no segundo semestre, já se inicia essa situação de projeto integrador. Por isso que vocês já estão na terceira possibilidade de execução de um projeto integrador. Vocês só foram poupados no primeiro semestre por uma questão pedagogicamente mais adequada. Por quê? É uma situação de dar um tempo para que um estudante possa se adaptar à educação à distância. A gente vem num processo de educação presencial até o momento de ingressar num curso superior. Nós não temos, basicamente, a educação à distância no ensino médio. E aí fica uma carga muito pesada. Você se adaptar ao método de educação à distância, desenvolver a disciplina que precisa se adquirir para estudar por esse método, e, ao mesmo tempo, desenvolver o trabalho em equipe é uma situação pesada para um estudante. Então, por isso que só que foi poupado o primeiro semestre. Mas o desde o início significa o mais cedo possível você começar esse processo. E a Univest fez essa opção. Começa-se no segundo semestre e vai até o nono. Por que não tem o décimo? Porque o décimo se privilegiou a fase final, digamos assim, de lapidação da formação, que é o estágio supervisionado obrigatório e o trabalho de conclusão de curso, que, na verdade, é um projeto integrador de conteúdos. O trabalho de conclusão de curso só não será desenvolvido coletivamente. Ele passa do coletivo para o individual, de equipe para o indivíduo. Mas, na verdade, se você fez todos os projetos integradores, desenvolveu essa habilidade, tem essa competência de pensar, contextualizar e propor uma solução, o trabalho de conclusão de curso vai ser muito tranquilo. Ok? Muito bem. Então, com isso, nós temos justificado, pedagogicamente e formalmente, a importância do projeto integrador. Então, no nosso próximo encontro, vai ser a nossa primeira aula e nós teremos a apresentação do tema e alguns encaminhamentos já para a execução pedagógica desse projeto integrador desse semestre. Por enquanto, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.